Páscoa, união, felicidade e desejo na bonita. É um regalo que tanto vai desear, mas nunca vai receber. Não se repõe tanto mais mais. O regalo de Páscoa significa a roupa que tem mais desejo de ti. Se tem Santa Costa Aruba, tu vai te ajudar mais que 850 mochas com o regalo de Páscoa. Nós como jovens da Clapa Yuda, se tem Santa Costa, cumprir na meta. Vamos estar unidos e assim muitos desejos não viram realidade. Com apenas 60 flores, nós vamos adotar muito e assim o Páscoa feliz. Vamos dar uma contribuição e assim o Páscoa é um mágico para nos mochinar. A Boa pode tomar contato com 564 3030 ou 662 4004 e assim pode dar seu coração de mochinar feliz e com um sorriso na Duna Boa. E aí E aí E aí O que é isso?